Não tem necessidade, eu gosto de quem eu sou e de quem eu me tornei, então, quem não goste, sinto muito. Quem passou por situação parecida, sendo tão nova, foi a Luísa Sonza, né, que a gente tava falando agora, né, muito hate, pessoas xingando ela das maiores atrocidades, sendo que não sabiam da história, de nada, e ela fazendo o trabalho dela, tendo que escutar. É isso, é que as pessoas não sabem de nada, na real. O desrespeito, ele vai, do mínimo, né, do mais jovem, até alguém que tem tantos anos de carreira como a Gretchen. Que é uma mulher que só mostra o poder feminino. É, total. Desde sempre. Desde sempre. Eu falo que, quando ainda não, porque agora... Sou fã dela, vou mostrar. Agora, mostrar a bunda é, agora é legal, mas quando a Gretchen mostrava a bunda, era horrível mostrar a bunda. A gente também ama a Gretchen, é um dos nossos episódios favoritos. Uma vez eu venho na casa da... Foi aniversário da Anitta, tava tendo aquele Halloween. Aí eu falei... Posso contar? Mas é tudo maravilhoso. Agora eu já contei. Não, ele quer mesmo que você conte, vai lá. Eu vou contar. Foi assim. Teve o Halloween da Anitta, e aí eu falei... Pô, puta, não sei de que que eu vou, não tem nada, não resolvi nada. Aí eu achei um vestidinho preto, botei um negocinho de gato, fiz uma maquiagem ridícula, de terror. Nem era de terror, tava ridícula, parecendo um palhaço. Aí eu falei, eu vou ridícula, mas eu vou e tá tudo bem. Vou botar um salto, vou tentar ficar uma ridícula com salto, mas eu vou. Aí eu fui. Você veio do quê? De ridícula? De ridícula com salto e gato. Miau, me deixei entrar. Miau, eu falava, eu miaava mesmo. Aí eu sentei, assim, eu tenho uma dificuldade de socializar. Tipo, eu tô assim, nananana, ai minha bateria social acaba, eu tô assim... Exaustão, exaustão. Acabou. E aí chegou um momento que acabou. Eu falei, caraca, tem muita gente. Isso foi antes da pandemia, tá, gente? Aí eu, caramba, tem muita gente junta. Eu vou sentar. Aí eu sentei num sofazinho e tava lá, assim, sem beber nada, com a minha aguinha. Olhando o tempo passar. Aí sentou uma pessoa do meu lado, super simpática. E aí eu tava, tipo, meio cansada, não tava falando muito, mas tava conversando, claro. Aí eu olhei e falei assim, peraí, você tá vestida de Gretchen? Aí ela olhou e falou, não, eu sou a Gretchen. Aí eu, mentira, eu falei, eu sou sua fã. Aí eu falei, tira uma foto comigo pra fazer um sticker pro WhatsApp. Aí eu tenho essa foto com a Gretchen. Ah, não. Fazendo um coração de gato. Imagina, você tá vestida de Gretchen? Porque tá igual, cara, sua fantasia tá incrível. Eu falei, meu, é isso, eu tô vestida de Gretchen. Olha só, eu e a Gretchen, é um amor profundo que eu tenho por ela. Maravilhoso. Vocês estavam falando sobre o que? Você consegue lembrar ou você... É, não lembro muito. Não lembro muito bem, né? Mas que momento incrível, véi. Foi um momento incrível. E ela é muito simpática, né? Bom, foi. Ela é demais. Ela é incrível. Aí a gente fez uma foto de coração, que eu achei... Não sei, foi só uma sintonia ímpar, a gente pensar no coração ao mesmo tempo. Eu não sei explicar também. E aí eu falei, cara, agora eu posso dormir em paz. Tipo, eu dormi bem pra caramba. E cheguei e mandei pra minha mãe na hora, eu falei, mãe, eu conheci a Gretchen. E essa é a minha história com a Gretchen. E só mesmo. E as pessoas na mídia contam uma versão da Gretchen que não... Exato, é disso que a gente tava falando. É verdade. Que aí cai matando em cima dela. Então era melhor o quê? A mulher viver infeliz a vida inteira. É isso? É isso. A mulher não sair das amarras da sociedade. A mulher viver infeliz. A mulher não aprimorar os talentos. As pessoas não querem reinventar. Não querem que a mulher se invente. A pessoa não tem coragem de resolver a vida dela. Então ela critica quem teve coragem de resolver a própria vida. Exatamente. E ela é uma mãe joana. Nossa, é incrível. Todos os filhos, ela é muito presente. Olha quem tá atrás da foto. Tami, tipo, super... Olha só. Ah, ele tava lá também. Tipo, jogadão assim, sabe? É, tipo, cansadão. Maravilhoso. Todo mundo sentou no mesmo sofazinho. Todo mundo. Eu falei que era o sofá? É o sofá do exaustão mental. Exaustão mental. Mas esse tipo de coisa assusta mesmo. Você vê a pessoa que, cara, trabalha a vida inteira. É. Que nunca, assim, não tem um problema. Porque pra mim, problema é quando a pessoa se mete numa briga. Quando a pessoa se mete no... Não, não tem. Não tem. Ela só viveu a vida dela da melhor maneira possível. Procurando ser feliz. É. Só... E o que que tem de errado nisso? É... E aí as pessoas gostam, né? Do rei. Até a brincadeira, eu acho que até vai. Quando a pessoa chega na brincadeira, eu consigo entender. Quando alguém chega pra mim na brincadeira, sabe? Tipo, com a minha história e brinca e tudo bem. Eu consigo entender. Porque a gente percebe quando é a maldade. É. A maldade a gente sente mesmo. É que eu acho que... Eu acho que você pode... Porque se não falam, ai, você é figura pública, não sei o que. Mas é que, assim, você pode falar, de fato, o que você sente ou quer pra uma pessoa pública. Eu acho que tem dois pontos. A primeira é uma crítica construtiva diferente de ofensa. Ponto. Segunda coisa. Você vai comentar uma coisa na página dessa pessoa? Vai. Tá. Ela pode mudar isso em cinco minutos? Não pode. Então não comenta se ela não pode mudar em cinco minutos. Entende? Uhum. Tipo... Não dá. Simplesmente não dá. Uhum. As pessoas têm... Tem que existir uma borda ética. Que não tá existindo mais. Não tem mais uma borda ética. Não, eu só ia falar só pra completar, até porque às vezes a pessoa tá falando aquilo, mas na vida dela tem cinquenta problemas muito maiores e que ao invés de ela se preocupar, porque aí vai dar muito mais trabalho pra ela, né? Total. Ela resolver o problema dela, vai dar muito trabalho. Vai. Então é muito mais fácil ela ir no teu Instagram e falar, resolve isso aqui. É isso. Não, aí você entra no Instagram da pessoa que tá te xingando, vamos lá. Biografia, mãe de quatro, serva de Deus, filipenses três, quatorze, sororidade. Fico assim, cara... Juro, dá vontade. Outro dia, um cara comentou na minha foto assim, é... Só falta tirar essa franja, ia ficar incrível. Aí eu falei, se é verdade, por que você não tá incrível se você não tem franja? Maravilhosa! Eu ando num momento impaciente também. Se é verdade que sem a franja fica incrível, por que você não está incrível? É isso, é isso, maravilhosa. Perfeito. Mas é bom às vezes, eu sei que eles falaram na reportagem, não responda, não dá, mas às vezes é bom. Um ou outro, você dá aquela... Às vezes você escolhe um e fala, você. Você, é. Vai tomar, né? Chapão, te escolhi. E é sempre assim, né? Ah, pegou ar. É, total. Porque a pessoa pode falar o que quiser, mas se você responde... Ah, absurdo. Grossa. Grossa. Indelicada. Não havia necessidade disso. Não achei de bom tom. É, não achei de bom tom. Ainda mais eu que... Humorista, né? Nossa, o humorista não aguenta uma piada. Gente. Aí eu falo, eu aguentei e fiz outra de volta. Você não chamou a sua de piada? Eu chamo a minha resposta de piada. Amor, eu trabalho na fritada. Aí eu falo, mas você chamou o teu comentário de piada? Eu chamei o meu de piada. É isso. Foi piada em cima de piada. Piaada.